LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 25 O NASCIMENTO DE EZAÚ E JACÓ Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Ezaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Ezaú com uma das mãos e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Ezaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Ezaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Ezaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso, puseram em Ezaú o nome de Edom. Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Ezaú disse, está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então, jure primeiro, disse Jacó. Ezaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí, Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Ezaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. E aí E aí E aí Obrigado.